Observe como as lavas adoram a cana. Veja só, essa cana eu pus ontem, veja como é que elas ficam, tá vendo, elas detonam a cana, viu, olha só, são uma devoradora de cana. O pessoal dá uma mexida qualquer, veja o resultado. Aqui está de baixo, olha, quanto de lavas tem que, o que é isso, você está vendo aí, tudo atrás das canas, tá vendo, está tudo em movimentos, estava nas canas. Vou tocar de novo, para você ver como elas estão encurraladas, aqui, olha, aqui para cima das canas, tá vendo, uma falha de cana, né, já é uma pulpa. Olha como elas estão, todas correndo em prol das canas. Olha como elas estão, olha, são lavados. Olha como elas estão, olha, são lavados. Isso foi botado ontem. Eu tirei esse pedaço de cana, aí para vocês verem. Aí, eu dou uma puxadinha, olha, quanto de lavas sai. A mesma coisa, eu vou tentar levantar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo mexer aqui para vocês verem. Elas ficam em um monte, em filas, aonde, aí vem assim, levanta assim, depois de dois, três dias. Eu pus ontem, viu, para vocês terem noção do procedimento delas. Eu vou pegar lá. Eu não quero. Eu não quero. Você vem, puxa, aí, olha onde estava. já dá para ter noção e o que que é o lado assim como é que você vê o pote ali tudo é lava ainda sabiá, passo preto, sabiá, lá tem mais lava depois as varas de azul ali e mexeu a esquerda já dá para ter noção e aí e aí e aí e aí